Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre setup operacional para criptomoedas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final, eu tenho certeza que esse material vai agregar muito no seu conhecimento, vai te ajudar a expandir os seus horizontes. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Pessoal, vamos lá. Algumas pessoas me perguntam o seguinte, Ricardo, o que eu preciso para operar criptomoedas? Que tipo de setup que eu preciso? O que eu preciso ter? Quais são os materiais necessários? Qual é o computador? Qual é a configuração? O que eu preciso? Bom, diferentemente da bolsa de valores, no mercado cripto, existem algumas diferenças e nós podemos simplificar e nós vamos falar disso. Nós vamos falar de um setup mais simples para um setup um pouco mais avançado. Então, o que seria um setup simples? Se você tem apenas o seu celular e você tem um celular bom, você já consegue operar o mercado de criptomoedas? Sim, você consegue. Você consegue aproveitar todas as oportunidades? Não, você não consegue. Por quê? Porque devido ao tamanho da tela, você não consegue ter funcionalidades que você teria num notebook ou num desktop que lhe permitem visualizações e ferramentas que no celular você não tem. Então, você pode operar no celular sim, porém, algumas opções de operações você vai ficar limitado devido à falta de leitura que você vai ter, simplesmente. Agora, se tratando em questão de computador, o seu notebook que você já usa no dia a dia ou o seu computador que você já usa no dia a dia, você consegue tranquilamente operar, desde que ele tenha um acesso bom para a internet e que, né, você tenha um monitor bacana que consiga te entregar uma visualização legal das informações do mercado. computador, basicamente, basicamente em questão de setup de equipamentos, é isso. Um computador, um celular e um acesso à internet. Ok. Agora, o que que nós podemos melhorar nesse setup operacional de cripto? Bom, se você quer se profissionalizar, se você quer se tornar um profissional muito focado nisso, você já pode partir para um PC que te entrega com uma placa de vídeo, a possibilidade de você conectar um monitor maior, dois monitores, três monitores. Dentro disso, você pode contratar uma plataforma que vai te oferecer ferramentas operacionais que você não tem nas exchanges. Então, hoje, nós podemos operar diretamente pelas exchanges, assim como a Barnas, Bidfinex e outras diversas corretoras que tem por aí, você pode mandar o seu capital para lá e ela te disponibiliza informações básicas de mercado, gráfico, alguns indicadores, livro de ofertas, histórico de mercado, só que você fica limitado a essas informações, mas você consegue operar baseado nelas. Agora, como uma plataforma mais profissional, aí você já consegue ter diferentes tipos de gráfico, você consegue ter gráficos temporais, você consegue ter gráficos atemporais, você consegue ter o gráfico de renco, gráfico atemporal por pontos, você consegue ter diversos indicadores que você não tem em modelos free, você consegue ter book de oferta, times and trades, com filtro e sem filtro, você consegue ter variação de volume, você consegue ter volume at price, você consegue ter análises on chain, ou seja, você consegue ter análises de dentro da rede, que isso é extremamente importante, que comparado ao day trade em bolsa de valores, a análise on chain é como se fosse análise de tape reading ou fluxo de ordens, para quem conhece. Eu também opero fluxo de ordens na bolsa, eu acho sensacional. E dentro do mercado cripto, a análise on chain é o que mais se compara à análise de fluxo. Então, profissionalmente, você precisa de uma plataforma que vai te entregar dados on chain, você precisa saber quantos bitcoins, quantos etéreos, quantos ativos daquele que você está operando estão dentro das corretoras, quantos estão fora das corretoras, armazenados nas carteiras dos investidores, o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que a partir do momento que o investidor, o grande investidor, ele compra o ativo e ele tira da corretora, ele está pensando no longo prazo, ou seja, ele não vai ter negociações de curto prazo. Mas, Ricardo, o que isso influencia? Influencia que você tem a possibilidade de minimizar a realização de lucro por parte dos grandes. Então, você consegue ter uma projeção de alta para o mercado num determinado período de tempo, baseado numa informação dessa, e mais centenas de outras variáveis que o estudo profundo da análise on chain vai nos dar. E é uma das ferramentas essenciais para nós operarmos no mercado de criptomoedas com uma análise mais profissional, um olhar mais profissional. Então, se você realmente quer se tornar um profissional e operar no mercado cripto, você precisa, então, partir para uma plataforma que vai te entregar esse tipo de análise, esse tipo de possibilidade de ver o mercado nas suas nuances, naquilo que os grandes players estão fazendo, e aí você consegue ter possibilidade de tomar as suas decisões baseado nas atitudes daqueles que movem o mercado, que fazem o mercado realmente ir na direção em que eles estão levando ali. Então, pessoal, basicamente, para operações de cripto, é isso. Aí, se você quiser incrementar, você pode ter um fone bacana, para você escutar o seu som durante você, durante as suas operações, se você gosta. Se você não gosta também, não tem problema nenhum. Mas, é isso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha agregado aí no seu conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, mande no grupo lá do pessoal que você está estudando junto. Se você ainda não é inscrito, eu te convido se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai receber em primeira mão esse conteúdo que a gente tem disponibilizado. Tá bom? Pessoal, foi um prazer e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Obrigado!